Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a estrutura de madeira para o telhado de barro. Para começar sendo sincera, bem sincera mesmo, as estruturas, o ideal é que a gente mande essa estrutura para o engenheiro calcular o tamanho de cada peça de madeira que a gente vai utilizar. Mas quando a gente está fazendo uma obra pequena, em que a diferença do custo de madeira, quando a gente calcula ou para a gente usar uma tabela, não é tão relevante assim, vale mais a pena a gente usar uma tabela pronta, que é o que eu tenho aqui, que é o material que eu uso para fazer os projetos das casas. O livro, quem puder comprar, vale muito a pena, Ventilação e Cobertas, do Gil do Monte Negro. Eu tenho esse livro, nossa, desde o século passado, sério, desde 1996. Mas ele vale muito a pena e essa tabelinha aqui, que é o que eu uso para definição dos tamanhos das peças, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo a tabela para tu dar um print na tela. Então, a gente vai aqui agora para a tela do meu computador e eu vou te mostrar como funciona essa estrutura na prática, no projeto. Vou começar mostrando o que é a cumieira. A cumieira é esta linha de peças de cumieira mesmo, que são colocadas nessa linha de encontro de duas águas. Agora eu vou tirar as telhas em si, para a gente olhar o que tem ali embaixo. Abrindo esse telhado, a gente logo percebe que aqui a gente tem um ripamento. Esse ripamento, ele fica a cada 30, 32 centímetros. Vai depender do comprimento da telha que tu escolher, mas fica mais ou menos nessa distância. As ripas, cada peça, ela tem as medidas de 2,5 de altura por 5 centímetros de largura, mas elas podem ser inclusive menores, dependendo do tipo de telha que tu for utilizar. Aqui tu já percebeu que eu tenho um forrinho de madeira só na parte onde ficam os beirais da casa, que é essa parte externa, por fora da parede. Porque lá dentro da casa, neste projeto, eu fico definido que eu vou fazer uma laje, que é para dar mais conforto térmico. A estrutura que suporta as ripas é um outro tipo de peça que a gente costuma chamar de caibro. Os caibros são peças que eles vão ter dimensões diferentes conforme a distância que a gente colocar entre eles e também conforme a distância que a gente colocar a estrutura que apoia os caibros. E isso está nesta tabela que vai estar lá no final do vídeo. Neste momento, tu está pensando, Grazi, aquela madeira está flutuando. Não, ela não pode flutuar. O apoio dessas terças, que são essas madeiras que tu está enxergando ali, pode ser feito de duas maneiras. A gente pode fazer uma tesoura, que é uma estrutura, uma treliça triangular, nesse formato aqui. Mas, neste projeto, existe uma outra opção, que é a opção que eu vou usar, que são os cavaletes. Eles parecem os pilares com um pezinho, assim, de apoio, porque eu tenho uma laje de concreto. Então, eu posso fazer uma estrutura que é mais leve, ela tem um custo mais baixo de execução e de material. E é o que eu vou usar aqui nesse projeto e eu vou te mostrar como é que elas ficaram. Então, aqui estão meus cavaletes, que estão suportando as terças, que são essas peças aqui. E é assim que ele funciona. Bem, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado um pouquinho. Eu sei que esse assunto estrutura é um pouquinho difícil de explicar, mas eu espero que eu tenha sido um pouquinho didática. Um abração e tchau, tchau!